Olá, Joana Marques tornou-se a consciência da nação. Diz em voz alta aquilo que muitos pensam, mas não tem voz. É que não basta falar, é preciso sensatez. Joana Marques nesta altura tem voz, sensatez, coragem e humor. Não sabíamos se as declarações de Ronaldo iam passar ao lado do humor de Joana. É que Ronaldo goza em Portugal de uma aura de santidade que leva a que lhe seja permitido dizer tudo e um par de botas. E ninguém pia. A conversa é sempre a mesma. Ronaldo é o melhor atleta de sempre, então pode fazer e dizer tudo o que entender sem levar resposta. Nós não somos estúpidos e também sabemos que Ronaldo é e foi o melhor futebolista de todos os tempos. Ponto final. Mas não estamos aqui para falar nem de desporto nem de futebol. Estamos aqui para falar da pessoa de Cristiano Ronaldo. Ou será que quando CR7 diz que é um morango muito bonito e que todos o querem comer, está a falar de futebol? Claro que não. É por isso que fica espaço suficiente para Joana Marques gozar com CR7 e compará-lo a Cristina Ferreira. Joana compara-os no ego sem limites, no autoconvencimento, até no péssimo inglês e já agora digo eu, na mania das grandezas. Eles no fundo são um só, diz Joana e em termos pessoais tem toda a razão, sendo que o narcisismo de Ronaldo é possivelmente superior ao de Cristina. Ronaldo faz questão de afirmar toda a hora que é mais bonito do que o Ane Roney, como se o Ane Roney não tivesse mais problemas na vida do que comparar a sua beleza com a de Cristina. Joana diz que a entrevista de Ronaldo teve dois propósitos, Ronaldo a falar mal do Manchester United e dizer bem dele próprio. Para Cristiano Ronaldo tudo está parado no tempo, o ginásio, a piscina, o jacuzzi e os cozinheiros que são os mesmos. Ele diz que gosta deles, mas queixa-se que são os mesmos. É difícil de entender. Joana Marques resume a sua crónica numa frase lapidar. Cristiano Ronaldo acha-se a última bolacha do pacote. Pois. Veja o vídeo na totalidade no link que deixamos abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir. Já agora, deixe-nos a sua opinião sobre o assunto.